Maria Isabel Barreiro, Maria Teresa Borta e Maria Velho da Costa, novas cartas portuguesas. O corpo. Ali estava o seu corpo adormecido, aninhado no seu descanso, tão quieto, tão presente na luz amarelada, definindo-se por seu peso e por aquele estar quieto, todo tomado de luz, sem contorno que separasse corpo e luz, os músculos lisos debaixo da pele, tão escorridos na presença quieta, quase diluídos, ninho de seu próprio descanso, prolongando os lençóis desfeitos e curvas prontas de fadiga, e a cova morna do colchão, e a luz quieta e densa com pele amarela sobre a outra, enchendo o quarto até ao teto e às paredes, absorvendo em si, como corpos amáveis naquele sono, o candeeiro e a mesa baixa, e os livros e as roupas. Todo o quarto feito de camadas sucessivas de luz e substância variada rodeando o centro, núcleo de respirar muito brando, e a tudo se propagando esse único e muito brando movimento, a pele doirada estendendo-se um pouco, no peito alto, de curva poçante e com os seus mamilos quase rosados, e as costas movendo-se também com a mesma unida e certa ondulação da água mansa, as costas ventalhadas, estreitando-se ao largo dos ombros até à anca com a retidão da pedra talhada, mas de braço a braço a curva bombeada, alta e suave, que amei-se cava bruscamente como um leite de um rio, e movendo-se ainda ao rosto da anca, delicado, anguloso, saliente, agora de sua habitual descrição no corpo que repousa de lado e se debruça, leve, cavando um pouco a cintura, escondendo o ventre e a densa doçura dos pelos mórnos, e um pouco o sexo, alteando o redondo, no entanto severo e cinzelado, das suas nádegas estreitas, aparecendo depois o sexo entre as duas pernas que se abrem, uma estendida sobre a cama e a outra levemente fletida, esbellindo-se a coxa da anca alteada até à cama, onde o joelho pousa, e aí segue a perna tão abandonada no lençol que quase o fere com o seu peso, e entre as costas, renascendo da sombra do ventre escondido, e que se estende como savana cálida, que em si reteu o amarelo da luz, na curva nascente das nádegas, nas coxas, nas pernas, entre as coxas do seu sexo, os dois pequenos pombos cuja firmeça se desenha na pele branda e a corola recolhida de seu pênis adormecido. 18 de maio de 1971